Música 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 Ah, eu sou no meu time, rapá O time do Mal Rex agora É eu e eu Como é que é isso aqui, rapaz Rapaz, eu já vou pegar um carrinho, eu não vou pegar caminhonete não Pega um carrinho aqui ó, esse carrinho aqui Poxa, eu nunca nem vi essa caminhoneta É derbi, é derbi, é derbi Ah, derbi, derbi É caramba, é caramba! Que trollagem, mano! Que trollagem! Burrice! Subi, 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 subi. O FPS tá em 19, velho. Tá em 10, mano. Que trollagem, mano! Já derrubou o AK-10. Mano, só derrubou os outros, né? É, só derrubou ele no buraco aí, mano. E a FPS, a NF-PS. Ó, quem me ajuda aqui, velho? Eu caí, velho. Me derrubaram aqui! Caiu, caiu, já era. Me ajuda aí, eu caí. Já derrubou ele. Mano, vai muito amor de novo, velho. Ei, rapaz! Ei, rapaz! O cara do meu time aqui hoje é. Tá que buga muito, velho. Foi mal, meu amor. Morando o meu FPS. Alguém me ajuda. Eu vou contra a mão, vou contra a mão. Eita! Pra ver se você tá correndo, velho. É, Guaciu! Boa, moleque! E aí, capotei um, hein? Levei um, hein? E aí? Levei um lá pra baixo, hein? Ai, quase. Tô aqui só no funego aqui, ó. Ah, não caiu? Ah, caiu, caiu, caiu. Ah, caiu! Ai, caiu! Trollou, calhar... Ah, não, teve alguém que me bateu. Meu carro sai rampando todo mundo, mano. Meu carro sai rampando todo mundo. E aí, falta mais um. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Aqui em cima, aqui, ó. Nossa, essa mãe passou rapando. Eita, caramba. Tirou ele da minha frente. Nossa, cuidado quando você sobe o matinho, tá? Calma, galera. Tá roubado, mano. Vem tranquilo, vem tranquilo. Cadê? Cadê o meu lente? Ali, 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 ó. Vou na contra, vou na contra de novo. Ai, não, Ted. Nossa, Ted. Ele capotou, ele capotou, ele capotou. Vai, vai, vai. Vou na contra, vou na contra. Vou na contra, vou na contra. Acabou, acabou? Peguei ele. Bati. Acabou. Eita, caramba. Ai, cara, tá passando muito fino, viado. O babão vai dar uma babada em vocês. Vamos ver que eu vou se apecar ele. Vou se apecar ele agora. Ai, caramba. Ele virou, ele virou, ele virou. De todo mundo tá baixo, maureca. De todo mundo. Tá baixo mesmo, tá. O meu tá 28 aqui. É pra os babões ficarem girando ali. Eita, o cara passou por cima de mim, velho. Tá brincando. Vai, babão. Agora já era pra ele. Agora já era pra ele. Já era. Já era nada pra esse carro dele. Corre demais, pô. Ele vai ganhar, vai ganhar. Ai, TJ. Me matou. Acelera aí, Ted. Acelera aí. Tô acelerando. Ah, esse cara tá me tirando, né? Topei demais ali, mano. Fica lá do outro lado da pista. Aí, vou pegar ele. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Cuidado. Boa. Boa. Vai, babão. Dário. Ué, jogou ele embaixo? Não. Ai. Ai, eu que caí. Nossa, velho. Fui com tudo, acabei caindo. Como você é burro. Ah, ele não vai conseguir subir, não. Ele não vai conseguir... Não, você tá empurrando ele pra cima, pô. Você tá empurrando ele pra cima, caramba. O Teddy cabotou. Uau. O Teddy já era. Já era pra caramba, mano. E nós é bicho doido. Baixo, 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 baixo. Ai, ai. O Teddy já era, velho. Qual o carro do TJ, velho? Tamo junto. Bora, maluco. Bora, maluco. Quem se bambou? Quem se bambou é isso? Babão? Bambam. Valeu, Gabriel. Você tá vivo, Teddy. Lógico que nós é bicho doido, mano. Mano, vocês tão ajudando o cara, mano. É pra empurrar ele pra baixo. Vou atirar nele. Vou atirar nele. É pra jogar ele pra baixo, pô. Não é pra vir pra cima, não. Você parece burro! Bum! Tô chegando no cara do nosso time aqui. Nossa, cara. Agora... Ganharam. Morre. Vai, 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 vai. Boa, moleques. Boa, moleques. Boa, moleques. Esse carro aqui é horrível, galera. Esse carro aqui é horrível. Ai. Não. Pô, menino. Passa fora em mim, não, rapaz. Caraca. Carro potente. Casa. Ei, guarda. Vambora. 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 O cara... Não, o cara bateu de frente comigo aqui. Nossa, mas passou na rapinha. Olha o menino. Ui, ui, ui. Como foi? Nossa, mano. Não, TJ. Pera aí, dois. O carrinho aqui tá com tuba. Esse carrinho aqui. Por isso que aquele doidão tava... Tava se acabando com ele lá. Eu joguei o GR lá pra baixo. Caraca. Tirei de fino, velho. Pera aí. Pera aí, Maurek. Eu não ia te bater. Pera aí, dois. Esse carro aqui de sua cara é muito ruim. Pera aí. Eu, meu time, eu tenho que jogar os vermelhos. Caraca. Tem que jogar os azul lá pra baixo, né, mano? Azul, azul. Eita. Jogou lá pra baixo, TJ. Boa, TJ. Jaira Ribeiro. Matou? Nossa, eu peço caiu muito. O cara tava alagado. Ixi, caíram dois ali, ó. Eita. Teu ali quase caiu. Caraca. Caraca. Pô, não tem como tirar esses filtros não, mano? Quando tá assistindo? Tem. Como é que eu tira? Tchau, moleque. Eu? Vambora, 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 vambora. Ele veio um. Bota pouco. Vai me jogar aqui embaixo, parceiro. Opa, foi uma moreca. Ai, velho. Eu tô louco. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Ai. Caraca. Quase que eu pego. Quando você coloca a primeira pessoa, o FPS abaixa mais ainda. Caraca, quase, 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 quase que eu joguei o cara. Vai, velho. Isso, uma moreca. Boa, moleque. Jogado em equipe, mano. Olha o cara aí, o cara aí, o cara aí, ó. Nossa, passou direto. Quase que ele se joga lá. Boa, TJ. Nossa, quase que eu fui, mano. Bati, bati. Bateu, bateu. Super. Nossa. É igual a moreca. É isso, velho. Vai, Jogos. Mete o couro, Jogos. Quero reto. É claro. Pra mim, ele bateu. E pra mim também eu bati. É o Lax que é... Ele tem a sorte do lag. Ai, velho. Sai. Acertei ele, acertei ele. Mas ele continuou ali, esse miserável. Não tem cara nem pegar. Consegue, velho. Derruba esses malucos. Ui. Ha, ha, ha. Ganha, menói. Caralho. Caralho. So easy, bro. Ae, menói. Na moral. Na moral, menói. Você perdeu. Deu, deu, deu. Deu por nojo. Agora eu pego o azulzinho lá. Sai da minha reta. Sai da minha reta. Sai da minha reta. Ai, menói. Deixa eu pegar esse, Ted. Deixa eu pegar esse, Ted. Aí, garoto. Agora sim, mano. Ó, aquela caminhonete ali já foi pra vala. Ai, o TJ. Que é, pô? Não encostei em você. Isso é maluco, ué. Alguém me, alguém me jogou pra vala. Não, não foi eu não. Gente, você tá aqui, ui. Eu tô aqui em conta e ninguém me empurra. A caminhonete foi embora? A caminhonete acho que foi. Acho que vazou já. Nossa, esse aqui já foi pra vala. Vamos, jogos. Vamos, jogos. Vamos. Ai, caramba. Bora. Bora cair, Jô. Nossa, passou direto tudo ali. Bem louco. Vamos embora, mano. O TJ, a ideia é nossa. Vou atrás de você. Vou atrás de você. Vem cá. Esse aí vai entrar nas decubadas. Eita. Ih, cara. Não, caramba. Ele não, caramba. Pô, véi. Vocês nem me jogaram. Vou cair. Ah, véi. É muita cabeça de animal. É muita cabeça de animal, véi. Deu em pista, hein. Ih, o que é que deu? Ah, perdeu. Perdeu, deu. Ah, perdeu, velho. Caramba. Tô ficando puro. Família. Isso que é foda, né, bem? Vamos embora. Vamos embora que eu viajando ali, ó. Eu tô botando a octobre naquela ave aqui. Os caras tão tudo ali em cima ali. Só uns tocutativos, mano. Vamos entrar no buraco deles ali. Vamos matar eles. Tocutar tá super aqui, mano. Eu vi esse cara dentro. Nossa. Que pancada. Gostura. Ei, bomba. Pera aquele mesmo. Aquele carro. Nossa, o outro se matou. Relaxa, pô. Aqui é pai. Olha lá, trouxa. Trouxa se mata aí. Não, eu caí, bobão. Eita. Ih, morreu. Minha vez de quê? Caraca. Ai, vai reta aí. Volta aqui, Ted. Sai daqui, Ted. Ai, gente. Bora, vambora, 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 vambora. Ai, moleque. Pega esses covardes. Pega esses covardes. Pega esses covardes. É, o Isaac me pegou. Ai, tá aqui o cara no buraco. Quase matei o cara do meu time, doido. Olha o carinha aqui, olha o carinha aqui. Tô com torta-supro, torta-supro. Tá cheio do tubo, tá cheio do tubo, torta-supro. Cheio do tubo, cheio do tubo. Ui. Ai, velho. Boa. Parece que ele levou uma... Ah, TJ. Nossa, TJ. TJ. TJ de novo. Se eu levei uma facada, esse cara me bloqueei. Rapaz, ali, moleque. Foi dois, moleque. Foi, foi, foi. Tô sozinho aqui, né? Tô sozinho aqui, não tô? Tô sozinho aqui, não tô? É muito ruim, mano. Você pega esse carro pra você se matar, mano. Eu que sou ruim, né? Desce, desce, desce o carro, desce o carro. Vamos trocar porrada, vem. Vamos, porrada, porra. Sai, 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 TJ. Porra. Olha o TJ. Não. Ó, o Jerry tá aqui ainda, pô. Aqui, Jerry. O cara aqui, ó. Eu tô vivo ainda. Ganhando. Eu tô aqui, pô. O TJ tá na minha carreira aqui. Cadê ele? Tô na colinha aqui, mano. Só que tem um cara na minha cola aqui também. Boa, 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 boa. Acabou isso. Tem dois aqui, tem dois aqui, Jerry. É, o pior é que os dois tá até da gente. A gente tá nas desvantagens. Pixo daqui, pô. Como é que eu vou derrubar um aqui? Pixo, trepei, TJ. Você caiu? Ah, não. Ah, eu vi. Como é que você fez isso, velho? Agora, TJ. É que esse carro, esse carro de estoque, ele desliza demais, senhor. Agora só eu contra dois aqui, mano. Vai ferrar tudo. Trezentos? Vou dar até o fim aqui. Ah, o carro não sai do lugar. Olha a pancada toda aí. É, pô. Isso é isso. É uma pancada, senhor. O cara tá na cola aqui, mano. Mano, esse John aí. John, corre pro outro lado, mano. Que isso, pô. Nossa senhora! O carro não freio nem a pau, viado. Te mata, hein, galera. Acho que era só eu. Só faltava eu. Ah, beleza, Wad. GG. GG WP. Tchau. Tchau, tchau.